Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do tempo Peter Choy e Ronaldo Coutinho Não deixe de se inscrever, notificação, aqui tem os diversos vídeos Esses dois últimos aqui foram os de 15 dias na quinta Hoje é o estendido, amanhã também 15 dias E aqui os nossos canais parceiros Vejo o Mar, o Peter que faz o Sul, Sudeste, Centro-Oeste Marcou no esporte que é Floripa Tempo e Dinheiro onde a gente participa Toda a tarde, por volta das 4 horas Soagro, Sol, Paraná Peron que fala de Santa Catarina, política, principalmente Jaraguá e região Clicando aqui em São Joaquim Online E aqui o pessoal que quiser nos colaborar Voluntariamente, uma vez por mês, um realzinho, está de bom tamanho Entrando aqui no Youtube, no Ronaldo Coutinho Vem aqui no Valeu, ou então aqui no número do Pix, nome da Neide E aqui a Segna, nosso patrocinador GPS Agrícola Uma empresa catarinense de atuação na América Latina Onde o pessoal pode comprar com desconto Desde que digam que vira propaganda no Canal do Tempo Então, Segna, seu GPS Agrícola Catarinense de atuação na América Latina E agora, propaganda Você sabe por que o GPS Agrícola da Segna Tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado E tem produção nacional Não precisa pagar para atualizar E utiliza 96 satélites Então, está esperando o quê? Adquira agora Olha o telefone aparecendo aí Adquira o seu Segna Brasileiro como você E vamos aqui ao nosso Nordeste Antes, vamos até aqui os abraços Que são pouquinhos, então não tem problema Estamos aqui Gerson Composições Manda um abraço para Gerson Na cidade de Monteiro, Paraíba Acompanho um tempão Não perco nenhum vídeo da região Nordeste Coisa boa Eletric Manda um abraço para mim, Coutinho Sou de Feira Nova, Pernambuco O Florianópolis Fica um pouquinho mais Cuidado aí com os comentários Não abusem um pouco da paciência do pessoal Aqui tem O Bruno Ou um XP Leon Então, manda um alô para a Roberta Em Pitombeira, Poranga, Ceará Tem uns que às vezes perguntam Ah, vai chover Uma pergunta Vai chover lá na cidade Que é do Arroio do Silva Gente, está tudo no vídeo Quando eu não respondo É porque a resposta está no vídeo Eu só vou responder Aquilo que não está no vídeo Ou alguma curiosidade Alguma coisinha específica Alguma coisa assim Mas na maioria das vezes Quando eu não respondo É porque está no vídeo Vamos ver se tem Alguém novo aqui Que entrou nesse meio tempo Vamos ver aqui Esse aqui não tem nada O Leonir aqui Em dezembro você disse Que em janeiro para frente Ia melhorar Até melhorou em algumas áreas Do Rio Grande do Sul Mas foi uma melhora Muito ridícula E teve casos ali Que foi até pior Do que janeiro Por isso que a gente atualiza O modelo duas vezes Por semana Se fosse uma coisa simples Assim Dia primeiro de janeiro Esse ano vai ser assim Assim assado Pronto Não atualizava mais Só no ano que vem Por isso que o pessoal Tem que acompanhar Analisar Ver como é que está O comportamento Ele ajusta para mais Ajusta para menos Teve melhor Em algumas áreas Do Rio Grande do Sul No norte do Rio Grande do Sul Teve regiões Que fechou janeiro Com mais de 140 milímetros Outros com 90 Melhor do que o ano passado Outros foram pior Do que o ano passado A grande maioria Foi ruim Isso tem que concordar Mas os modelos Foram se ajustando Eles não tiveram Não é chegar assim No dia 15 de janeiro Eles colocavam tudo Acima da média E estava tudo abaixo Não À medida que foi chegando Na data Eles foram ajustando Para menos Que é o que está acontecendo agora Às vezes ele acentua Ou não Mesma coisa para o nordeste Às vezes ele joga a chuva Um pouco mais para frente Ou um pouco mais para Antecipo Atrasa Mas a chuva sempre vai vindo Às vezes o pessoal diz Ah, no Ceará não choveu nada Não, tem locais do Ceará Que fechou bem acima da média Tem locais do Ceará Que não choveu nada Tem outras áreas ali do nordeste Que não é nem para chover O pessoal quer que chove agora Quando não é época de chover Então tem que ter um pouquinho De bom senso Tem que ter paciência também Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada Não custa nada De poder mudar não Isso aqui é coisa nossa Aqui já mandei aqui os abraços Então encerrou Então vamos agora aqui Para o período de 2 de fevereiro A 3 de março Ele melhorou a quantidade Melhorou a quantidade aqui Toda essa parte norte aqui Do nordeste melhorou E até deu uma pequena melhorada Também por aqui Algumas áreas ele deu uma pequena reduzida Mas de maneira geral Em relação à semana passada Ficou melhor Tem uma boa chuva aqui no Pará No Mato Grosso Goiás Tocantins Na parte Na metade norte Do Maranhão Tem um bom volume de chuva Aqui ó Para o pessoal ter uma ideia Esses tons vermelhos São chuvas fracas Moderada O vermelho assim Mais puxando para o marrom Aqui nessa região de transição Esses 3 tons aqui É uma chuva moderada Pontualmente forte Esses tons aqui Já é chuva forte E aqui é chuva bem forte Dentro desse tom vermelho aqui Tu vai ter locais aqui Que pode chover Muito, muito acima Do que ele está colocando Isso eu já vi Acontecer mesmo aqui Não sei se foi na Paraíba Eu acho que foi na Paraíba Teve uma cidade Na mês de semana passada Que era para Ele estava dando Esse tom aqui E choveu O equivalente a praticamente Esse Mas isso é pontualmente Por isso que eu não falo A quantidade Então vermelho Fraca moderada Do vermelho Para o terço Segundo tom de marrom Moderada forte Desse marrom mais claro Indo para o lilás Forte E o lilás bem forte Em termos de volume Então tu vê que vai Dar um bom volume de chuva Pegando o elefantinho Aqui a parte do Oeste do sertão da Paraíba Até mesmo o Cariri Nessa região aqui Não é para chover muito Nessa época do ano Então a média aqui é baixa Mas está indicando chuva Nesse período agora De fevereiro Comecinho de março E mesmo aqui no litoral Onde não é também comum Muito a chuva Está indicando Fortaleza já choveu bastante Mês passado Acho que fechou Trezentos ou quatrocentos milímetros Aqui no Ceará Também a chuva Está se espalhando Tem locais que choveu pouco Tem locais que choveu bem Tem alguns microclimas Que não choveu nada Teve outros que choveu Três, quatro vezes o normal Então depende da região O elefantinho está começando A melhorar E deve melhorar agora Do dia 5, 8 de fevereiro Começa a melhorar Vamos assim Entre 7 e 12 de fevereiro Começa a vir avançar a chuva Nesse sentido aqui Tem um Vecã incomodando Essa região Ele vai se desmanchar Ao longo dessa semana E aos poucos a chuva Também vai voltar para essa região Então melhora no Maranhão Piauí Ceará No sertão do Pernambuco Na Paraíba Rio Grande do Norte Aqui na Ceauba Começa a dar sinais de melhora Na região aqui também Do Cisal Na área de Irecê As primeiras chuvas Hoje eu acho que até deu Hoje não Ontem deu um pouquinho de chuva Para a área de Irecê Pouca coisa A partir ali do dia 7, 8, 9 Começa a dar os primeiros sinais de chuva Pode até vir antes Mas considera entre 7 e 10 De fevereiro para frente Aqui no Norte Minas também E aqui em Goiás Vamos ver como é que fica Com a anomalia Diminuiu A anomalia negativa aqui Que estava bem acentuada Na semana passada Diminuiu Reduziu a anomalia negativa Aqui do Sul e Oeste Do Maranhão Sumiu quase aqui na Bahia Quase sumiu aqui no Sudoeste De Pernambuco De Pernambuco do Piauí Aqui diminuiu bastante No Tocantins Ainda continua Mas diminuiu De Goiânia Brasília para o Norte Diminuiu aqui no Pará E Mato Grosso Aqui aumentou a chuva Tu vê que ficou Desculpa Positivo Bem positivo aqui No centro-norte Do Maranhão Grande parte do Piauí Vai começar a melhorar No Ceará também Vai espalhando a chuva Então à medida que a gente For entrando dentro De fevereiro A chuva vai começando A avançar para cá Vai diminuindo A anomalia negativa Vai começando a aumentar Numa linha positiva Tu vê que quase toda a Bahia Melhora Centro-Norte de Minas Sul e Sudeste do Goiás Esse cantinho aqui Do Mato Grosso E esse cantinho aqui Do Mato Grosso do Sul Esse pedacinho Do Espírito Santo Grande parte do Nordeste Vai ter uma melhora Bem acentuada Principalmente Da segunda parte De fevereiro para frente Então aqui ó De 2 de fevereiro A 3 de março A melhora maior Vai ser do dia 10 15 para frente Aqui começa a melhorar Já do dia 5 8 Semana que vem Já começa a melhorar mais E depois o restante da região Do meio Final da próxima semana Em diante Quando chega aqui O período total Nós temos o que? De março De fevereiro Até 19 de março Um excelente volume de chuva Aqui no Pará Pegando Belém Marajó Macapá Aqui no Mato Grosso Goiás Tocantins Olha como chove bem Toda essa parte aqui ó Todo o litoral e norte De norte e noroeste Do Ceará Centro-norte do Piauí Metade norte e oeste Do Maranhão Toda a região do Piauí O Mato Piba Oeste da Bahia Centro-norte de Minas E olha como praticamente some Aquele trecho de chuva fraca Moderada Ficando grande parte da Bahia Com chuva moderada forte E mais forte aqui na parte oeste Não é que vai chover tudo Exatamente como está aqui no mapa Aqui vai ter pontos Que vai chover pouco Aqui vai ter pontos Que vai chover mais Então é uma média Então em alguns locais Vai chover bem acima Do que está colocando E outros bem abaixo Mas chove bem aqui no Ceará No Piauí Maranhão Melhora no Elefantinho Melhora na Paraíba Até no Cariri Pegando também todo o Pernambuco Desde o litoral Até a divisa Com Piauí, Ceará E a divisa com a Bahia Só a região da Sealba Que não é tanta chuva Mas é uma época Que não é para chover muito Quando a gente pega Aqui a anomalia Aqui fica abaixo da média Porque boa parte Dessa anomalia É agora Nessa primeira quinzena De final de Primeira quinzena de fevereiro Quando vai chegando Para março Isso aqui vai diminuindo Mesma coisa aqui Quando a gente pega Todo o Nordeste Toda essa região aqui Fica com chuva bem acima Do normal Principalmente aqui E aí março Está indicando Um março muito bom Aqui vai começar A melhorar também Depois do dia 5 10 de fevereiro Começa aos poucos A chuva vir para cá A mesma coisa No Tocantins E norte do Goiás E aqui em Minas também Essa parte centro-norte Aqui também Aumenta a chuva À medida que for avançando Na direção De fevereiro Março Então Nessa região aqui Fica um pouco seco Nesse início Do período Aqui Entre o dia 2 Ao dia 10 De fevereiro Fica indo um pouco Irregular a chuva aqui A região de Irecê Também começa a melhorar Lentamente A partir do dia 7, 10 De fevereiro Para frente Aqui nessas outras Áreas aqui da Bahia Que está muito seco Também começa a melhorar Gradualmente A partir do dia 7, 10, 12 De fevereiro O Pernambuco Toda essa região aqui Toda essa área aqui Começa a melhorar À medida que vai chegando Do meio de fevereiro Para frente Na temperatura Nós temos aquilo Que eu sempre falo Não há nenhum indicativo De temperatura Acima do normal Ah, mas está fazendo calor É óbvio Que está fazendo calor Porque é verão E aqui tem sol forte Mas não está Aquele calor médio Ou seja Vamos dizer que o normal Seja vocês terem Uma média máxima Por exemplo aqui Nessa região da Bahia Vamos dizer que a média máxima Aqui fosse 38 Vai ser talvez 34, 35 Continua quente Só que tem mais dias Menos quentes Do que o normal Tirando as áreas Da Chapada e Amantina As áreas altas Do Nordeste As cidades mais altas De 600, 800, 900 metros Para cima Pega aqui Vitória da Conquista Licínio Piatã A região do Garanhuns Triunfo E assim vai Essas cidades Podem ter até Uma temperatura Bem confortável De vez em quando Até um arzinho frio Então no geral Isso aqui é um indicativo Para quê? Principalmente Indica a neblosidade Mais constante E não indica Períodos Prolongados De 15 20 25 dias Totalmente Sem chuva E de céu limpo Ou com pouca neblosidade Aí a temperatura Ficaria lá em cima Então se ele está colocando Temperaturas abaixo do normal Ou menos quente Significa que a chuva Pode vir com um pouco Mais de frequência É bom sinal O pior é que não acontece Lá quando vocês olharem O mapa do Coni Sul Do sul do Brasil Vocês vão ver na Argentina Anomalia negativa E temperatura Acima do normal Isso é que seria ruim Que aí indica o quê? Muitos e muitos dias Seguidos de tempo seco Completamente seco E ensolarado Quando ele não coloca Significa que o comportamento Vai seguir o quê? Muita neblosidade Tem céu azul Mas muita neblosidade Parte do dia E a chuva vindo Com uma certa frequência Aqui um pouco menos Que está dentro do padrão E onde está mais Azulzinho É onde pode ter Algumas ocorrências Maiores de chuva Com mais frequência Então é importante Que sempre esse mapa Fique o quê? Azul O ruim é quando ele ficar De branco para amarelo Alaranjado Que aí sim Aí indica um período seco Talvez a gente vá ver Isso daí No final do ano Quando chegar o El Ninho Aí a gente vai ver Situações bem diferentes Do que está apontando agora Vamos torcer Para que isso não se confirme Lá na frente Então agradecemos o pessoal Voltamos na cena No sábado Com a previsão de 15 dias Torcer para que a chuva Volte principalmente Na região de Irecê Que talvez Venha ali nos 47 Segundo tempo Nas outras áreas Lá do Cariri Pernambuco Alguns também que Perderam Que como sabe agora Começam a plantar de novo Sempre com cautela Onde está iniciando O processo Da quadra chuvosa Que nem Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Um pouquinho de cautela Aqui ali na parte Do litoral As ondas de leste Começam a afetar mais Acredito que ali De março a abril Começa a ter um pouco Mais de intensidade Essa parte chuvosa Até a metade desse ano Está indicando Ser boa No geral No nordeste Alguns vão ter Vão reclamar Por chuva mais irregular Maior problemas Mas a grande maioria Vai ter uma situação boa E tomara que venha Com força Para encher O que? Os reservatórios Pelo menos os principais Para ter uma boa Carga d'água Para quando chegar O ano que vem A gente ter menos Problema possível Já que vamos estar Tudo indica Qual é o ninho Entre julho Setembro Para frente Então Não deixe de se inscrever No canal Acompanhar Dar um like E compartilhar Da Climaterra Ronaldo Coutinho Até amanhã Tchau